Música Tá dando mó mole, ela tá doidona Na mesa tem várias bramas Querendo curtir só aventura No carro, na rua ou na cama Então eu falei com ela assim ó Tá doidona, tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona, tá doidona De cerveja, de cerveja Tá doidona, tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona, tá doidona De cerveja, querendo fazer loucura Essa mulher é muita treta Música Tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona De cerveja, de cerveja Tá doidona, tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona De cerveja, de cerveja Tá dando mó mole, ela tá doidona Na mesa tem várias bramas Querendo curtir só aventura No carro, na rua ou na cama Então eu falei com ela assim ó Tá doidona, tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona De cerveja, de cerveja Tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona Tá doidona, tá doidona De cerveja, querendo fazer loucura Essa mulher é muita treta Tchau, 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 tchau Obrigado.